Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 A CIDADE NO BRASIL 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 de caminhando está bem, então a casa tem que passar e vamos a trabalhar com três e cinco e somente de caminhando então, vocês me vão calcular o nove, seis e cinco então, as suas respostas e vamos então, vamos a fazer a as que é que é o que é uma forma O que é o quadrado? O quadrado é o quadrado. 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 O quadrado é o quadrado.